O SEI agora é 4.0, as ferramentas foram aprimoradas e o sistema está ainda mais seguro. Neste vídeo, você vai aprender a habilitar o duplo fator de autenticação, adicionando uma camada extra de segurança aos seus dados. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou pelo endereço sei.stj.jus.br. Na tela de login, para acionar a funcionalidade, basta preencher o nome do usuário, inserir a senha, clicar na opção Autenticação em dois fatores e, em seguida, clicar no botão Prosseguir. Automaticamente, você irá visualizar esta página contendo um QR Code. Para continuar, é necessário acessar a loja do seu smartphone e instalar um aplicativo destinado à autenticação em duas etapas. O STJ recomenda preferencialmente o Microsoft Authenticator como ferramenta de duplo fator de autenticação a ser utilizada nos sistemas do tribunal. Com o Microsoft Authenticator instalado no seu celular, abra o aplicativo e concorde com os termos de privacidade do sistema. Em seguida, selecione a opção Leia um código QR e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do celular. Faça a leitura da imagem que está na tela do computador, insira o seu e-mail pessoal e clique em Enviar. Mas atenção! É imprescindível que a senha de acesso a esse e-mail pessoal seja diferente da senha de acesso ao SEI. O sistema emitirá uma mensagem informando o envio de um e-mail para a habilitação do recurso, com validade de até 60 minutos para a conclusão da solicitação. Para ativar o duplo fator de autenticação, acesse sua caixa de e-mail pessoal e clique sobre o link ou copie o endereço eletrônico da mensagem e cole no navegador. Com a autenticação em dois fatores ativada, insira o seu login e senha na tela inicial do SEI e clique em Acessar. Volte ao celular, visualize o código gerado pelo Microsoft Authenticator, digite a sequência numérica nesse campo apropriado e clique em Validar. Para dispositivos utilizados com frequência, o SEI disponibiliza a opção Não usar o duplo fator de autenticação neste dispositivo e navegador. E atenção! Se por algum motivo você perder o prazo de ativação do recurso, para uma nova tentativa, é necessário excluir a conta criada no aplicativo Microsoft Authenticator antes de efetuar outra leitura do QR Code. E um detalhe importante, A autenticação em dois fatores é utilizada em outros sistemas do STJ. Ao iniciar a habilitação do duplo fator, você irá visualizar esta mensagem. O alerta se refere exclusivamente à habilitação da autenticação em dois fatores no SEI. As contas referentes a outros sistemas do tribunal, já registradas no aplicativo, não devem ser alteradas ou excluídas. Portanto, se você nunca tiver habilitado a autenticação em dois fatores no SEI, apenas ignore a mensagem clicando no botão OK. Além disso, se você já habilitou alguma conta de outro sistema no Microsoft Authenticator, ao clicar em Prosseguir e visualizar o QR Code, basta abrir o aplicativo no seu celular, selecionar a opção Adicionar Conta, escolher Conta Corporativa, e em seguida, digitalizar o código QR. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.